Tá piscando, tá gravando, ai vou cair na moto tibata louco tchê, orgodilho, vê se é o bando de louco, é noz, já virou DVD, dá mais um videozinho, daqui é de jeito capila. Ai, que buraco do capeta, vamos pegar a estrada, pega a BR. É, mas só acerta o buraco agora, te vá tomar no cu. É, que não dá pra andar nessa merda aqui, olha aí o vento, toda vida é aqui assim, é o vento de lado que tá louco. Tô voltando pra casa do rolé de hoje, grisada, pedonha, no canal, pedonha, fora pra se inscrever. Tô cansado de pedir pra se inscrever, né cara? Ahhhh, um mi dez pastel e um dois litros de coca rapaz do céu, desculpa o arroto aí cara, mas tá bem que vocês tão longe, tem um lado de olhar da TV, hehehe, é longe. Olha, olha o vento encapitado aqui, nem eu não seguro esse vento aqui. Olha, vai levar a moto pro lado aqui, não sei o que que tem nessa região aqui, nessa eu só lavoinha aqui desse rio aqui, ó, toma no cu, no cu de, no sander de caprão, hehehe. E aí Ué, Ligou o pisca por que não vai aonde? Atravessar pro outro lado da estrada? Ai daí, ficou aí comendo mosca por que? Por que ficou comendo mosca aí? Ai, tô louco então! Ah, tá. Ah, tá, 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 tá? Vamos lá. Ah, mas que vento chato, rapaz. Vamos lá, baixadinho. Vamos lá. Vai dar louco hoje assim que olha, parece que tomaram umas cachaça, tchê, uma barbaridade. Mas simplesmente peço a pisar no freio. Ah, tem um mosquito aqui. Tá chapado animal, atravessando a minha frente. Tá chapado. Vai dar louco. Tá na terra do Mário. Tá na serra. Tá na terra. Tá na terra do Mário. 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 Tá na terra do Mário.